Bom dia, vamos a mais uma promoção aqui da Autoforte EcoSport 2012 1.6 Ela é na cor prata Aqui na frente farol de milha Roda de liga leve 15 polegadas O rack de teto O step também é roda de liga Tampa traseira com limpador e desembaçador traseiro Ela tem sensor de ré E aqui a câmera de ré E aí E aí E aí E aí Vou mostrar para vocês o porta-mala A tampa traseira da EcoSport aberta Ele tem 462 litros de porta-mala Porta-mala muito bom Isso levando em conta, o fabricante leva em conta aqui Então seria daqui, aqui, daqui e aqui Que é a carga definida para o porta-mala Mas se você precisar transportar algo maior Você pode retirar o tampão aqui E colocar até no teto Ou rebater os dois bancos Aqui E usar o vão todo livre Você pode rebater, tirar o tampão Você tem essa área toda livre Aqui, porta traseira Ele tem vida elétrica nas quatro portas Som Também nas quatro portas Aqui a porta do motorista Vidro elétrico Comando vidro nas quatro portas Retrovisor elétrico Direção hidráulica Ar condicionado Som original Airbag e ABS Olha só Sistema de som original Sistema de ar condicionado Ela está com 125 mil rodado Ela tem o sensor de ré E a câmera de ré Junto ao retrovisor Olha só Ela é câmbio manual Vou colocar a ré aqui Coloquei a ré Ele já me mostra a distância E no próprio retrovisor Abre a tela Que é a ré Vou tirar aqui Retrovisor normal Engatei Está dando reflexo Mas Olha lá Bacana Muito legal Bem prático Bem funcional Manteve o som original Processo no painel E o motor Olha só A frente Ela tem um motor 1.6 De 107 cavalos Corrente de comando Flex É um carro Muito bonito Bem funcional É um uso misto Quem mora Em área rural Funciona muito bem Que é um carro Mais alto Em relação ao solo Quem usa ele urbano Também Em cima da estrada Péssima Que a gente tem Então O carro funciona muito bem Maiores informações Acesse nosso site www.autofortemultimarcas.com.br Obrigado